Então meus amigos, parte 2 da celebração de um ano de lançamento da nova Playstation Plus Jogo some repentinamente do catálogo do EA Play e deixa jogadores fulos da vida Teste de estresse de Mortal Kombat 1 e as principais notícias a até o momento a gente confere agora FULO! Terça-feira! Então meu amigo, você deve estar ligado que desde o dia 20, terça-feira, está rolando a comemoração de um ano de lançamento da nova Playstation Plus E essas comemorações envolvem várias atividades Primeiramente foi a liberação dos novos jogos do catálogo da Playstation Plus Está rolando o cadastro de um sorteio para você concorrer a um PS5 e a um PSVR 2 Avatares da PSN, papéis de paredes grátis Também os desafios dentro do Playstation Stars Isso tudo eu já trouxe aqui no canal, mas ainda faltam duas coisas aqui que estão incluídas nessa celebração A primeira é referente sobre a liberação da exigência da Playstation Plus durante este final de semana Isso já havia sido anunciado na quarta-feira passada Mas vamos lá Amanhã dia 24 e domingo dia 25 Não será necessário uma assinatura da Playstation Plus para você jogar os jogos que você possui online Por exemplo, GTA Online, por exemplo, FIFA Se você por acaso estiver com a assinatura da Playstation Plus vencida e quiser jogar online Jogos que exigem essa assinatura não serão necessários durante este final de semana Lembrando que jogos free to play normalmente já não exigem Por exemplo, Rocket League, por exemplo, Fortnite Mas jogos que exigem, este final de semana está liberado E a outra parte que estava faltando é referente ao torneio envolvendo o Sackboy Uma Grande Aventura no Playstation 5 Aqui está falando, ó, no dia 24 e 25 também, sábado e domingo Membros do Playstation Plus e não membros que possuírem o jogo Sackboy Podem disputar prêmios do Playstation Plus numa fase personalizada em arte-mundo dentro do Sackboy Uma Grande Aventura Aqui eles falam que eles vão concorrer a 3 meses de assinatura do Playstation Plus Deluxe Eu não sei quantas assinaturas eles vão premiar Aqui tem mais detalhes que pra você entrar no torneio é só entrar no cartão de desafio do hub do jogo No seu Playstation 5 Aí você participa desse concurso, ficando entre os primeiros, eu não sei qual a colocação Você tem a chance de ganhar 3 meses de Plus Deluxe Então a celebração vai até o dia 30 Pode ser que a Playstation solte mais alguma coisa aí durante essa semana Mas até agora o que foi divulgado é isso A 100 Plus, aproveita durante o final de semana Agora mudando de assunto, mas ainda no tema Serviço de assinatura de jogos, meu amigo No vídeo de ontem, onde eu comentei sobre a nova promoção da Playstation Store A promoção de férias Eu fiz referência a dois jogos que entraram no catálogo do EA Play recentemente Inclusive alertei o pessoal Pra que quem quiser comprar um desses jogos Ficar atento Pois ele entrar no catálogo do EA Play Pode ser um grande indicativo Pra futuramente ele chegar no Playstation Plus Não é certeza, mas pode acontecer Aí no momento da gravação daquele vídeo Você pode ver que tá a informação aqui Incluído no catálogo do EA Play Aí como ele é um serviço Muita gente pensou assim Cara, eu tava doido pra jogar esse game Então eu acho que vale mais a pena eu assinar o serviço Aproveitar o jogo por lá E depois aí eu decido se eu continuo assinando ou não Mas pra surpresa de muita gente Ao fazer assinatura Ou pra quem já era assinante ir lá procurar o jogo Ele não estava mais no serviço Olha aí ó Ele está em promoção É a edição padrão Ele está incluído nesta promoção de férias Mas não tá mais incluído no catálogo do EA Play E depois da publicação do vídeo O pessoal me alertou sobre esta informação Que estava lá no vídeo na hora ó A oferta termina dia 22 do 6 de 2023 Ao meio dia Ou seja, é como se ele estivesse saindo do catálogo Ao invés de entrar Ué? Tenho uma pesquisada aqui na Playstation Store Talvez tenha outra versão específica para o EA Play Mas não cara Nenhuma versão dele aqui Está inclusa no EA Play atualmente no Playstation Eu imagino que seja um erro Por quê? O anúncio que ele entraria no catálogo do EA Play Foi feito pela Microsoft Porque a gente sabe que o EA Play Está incluso na assinatura do Game Pass Ultimate Então primeiramente eu imaginei que ele poderia chegar somente no Xbox Mas não cara Aqui no site oficial do EA Play Se a gente colocar aqui ó Jogos Playstation Ele está incluído lá ó Need for Speed Unbound Então no site oficial Na plataforma Playstation Ele está incluído Mas no momento não está Então eu imagino que seja um erro E imagino que em breve Eles vão corrigir isso aí Se já liberou para você Comenta aqui embaixo por favor Porque realmente vale muito mais a pena Um mês de EA Play Por exemplo Custa R$20 E o jogo está R$101 Vamos supor que você quer só zerar esse game Por um mês você zera tranquilamente Então R$20 Ao invés de R$101 Vale mais a pena Mas vamos ver se logo corrige Agora meu amigo Tempos atrás eu comentei com vocês aqui no canal Sobre as inscrições que estavam rolando Para o teste de estresse online de Mortal Kombat 1 Ele vai rolar durante este final de semana Ontem a produtora confirmou Que eles tiveram um problema lá E não conseguiram liberar os códigos ontem Mas que liberaram hoje dia 23 A partir do meio dia Então para quem se inscreveu E foi selecionado Esses códigos devem estar chegando hoje Eles falaram Que vão mandar um para mim Vamos ver Mas quem foi selecionado E é exclusivo para a nova geração Vale a pena jogar aí Para testar como está o jogo Vamos estressar online Então meu amigo Se você ainda não for inscrito no canal Por gentileza Clique no botão inscreva Se ativando o sininho das notificações Tem que badalar o sino A gente está sempre atualizando Com as melhores dicas Tutoriais e notícias Excelente final de semana Para você E para a sua família E para a sua família E aí Tchau, tchau.